salve família Brasil começando mais um vídeo top para vocês o vídeo de hoje gurizada vou falar tudo sobre a Ranger 3.0 pós-troque é uma Ranger que eu tive e eu não vou alisar vou falar pontos positivos e pontos negativos tá preparado para o vídeo então se inscreva no canal é vídeo todo dia às 8 horas ou às 11 da manhã no decorrer da semana a gente vai alternando beleza gurizada estamos hashtag rumo a 5.000 inscrito não esqueça de seguir nas redes sociais arroba canal júnior Brasil porque lá eu posto história diário a gente vai interagindo com vocês e lá você vê tudo primeiro do que nos vídeos beleza é nós vamos falar sobre essa caminhonete agora em 321 fui bom vamos lá Ranger 3.0 pós-troque primeira coisa eu vou deixar aqui a foto da minha caminhonete cara que eu tenho saudade demais da conta uma caminhonete ainda hoje eu pensei muito na parte da manhã nessa caminhonete da minha caminhonete e deu saudade falei cara vou vou mandar o vídeo então assim esse vídeo tá sendo assim gurizada ó tamo tô aqui em casa um vídeo assim de supetão mesmo do nada gente eu resolvi sentar aqui gravar pra vocês vou deixar a foto agora Gustavo coloca na foto que me arranja coloco antes e depois o jeito que eu comprei ela 2011 e depois você coloca o jeito que ela ficou cara minha experiência com essa caminhonete é muito boa muito boa ela tem pontos negativos mas assim já de cara já adianta para você é uma caminhonete muito boa muito boa mesmo eu teria de novo facilmente e o bacana desse vídeo eu quero trazer para vocês um conteúdo assim você que tem interesse tanto de conhecer como curiosidade ou você que tem interesse de comprar uma caminhonete até 80 mil aí até os 100 mil reais eu diria que é o melhor custo-benefício essa caminhonete ela é uma caminhonete sensacional ela assim ela é fora da curva sabe assim ela é diferenciada vamos ver o ponto positivo que eu penso essa caminhonete primeiro ponto é uma caminhonete muito econômica caminhonete tem uma economia absurda e gurizada vocês não tem noção a minha caminhonete ela era reprogramada escapamento direto 4 polegadas eu só andava com pé fundo nunca lisei só andava com pé fundo e assim a caminhonete ela na na estrada vamos dizer aí já fiz média de 12 11 e meio mas sempre ela tava com pneu 285 mude então assim não serve como base porque eu nunca fiz média eu nunca andei para fazer média dentro da cidade quem tem Ranger Pro Stroke vocês sabem que uma quem tem vontade de ter também sabe uma das coisas mais emblemáticas dessa caminhonete é o barulho o barulho do desse motor 3.0 é assim é diferente é algo assim é único sabe assim algo único exclusivo dela então assim quem que não anda aqui numa Ranger dessa com escapamento direto e não repica né cara toda hora vai trocar uma marcha e a gente soltava uma repicada então você só anda com pé fundo mesmo assim era uma caminhonete muito econômica muito econômica então assim ela ela é uma caminhonete muito tem uma economia muito boa é um dos pontos já positivo é segundo ponto positivo é uma caminhonete aquela a parte de motor dessa caminhonete a gente tá falando NGD 3.0 já o motor tocado por corrente de comando não é correr dentada já injeção direta sistema como o e já é uma caminhonete turbo diesel turbina de gerenciamento eletrônico então assim é um motor muito bom motor muito confiável muito confiável mesmo grisado vocês não tem noção na minha caminhonete mesmo eu só gosto para vocês eu só andava com o pé fundo exigindo o máximo da caminhonete troca de marcha alta você vê para o diesel né então eu trocava as marchas lá em cima não alisava não alisei minha caminhonete porém eu fazia uma manutenção muito foda eu fazer eu comprei essa caminhonete eu mandei abrir diferencial cara revisar todo o diferencial parte cardan meu tudo e uma das partes mais importantes dessa caminhonete que o povo o povo questiona muito fala eu nem vou colocar conta como ponto negativo que para mim não é o povo fala muito sobre a parte do arrefecimento dessa caminhonete a parte do selo né só que não cara eu eu sempre desde quando eu comprei ela fiz higienização ali do fizer toda a higienização da parte de de reservatório sempre usei aditivo certinho nunca deu problema a caminhonete não dá esse tipo de problema isso aí é para quem usa água torneira mesmo entendeu aí acaba enferrujando e aí dá problema de selo mas fora isso é uma caminhonete extremamente confiável extremamente confiável tá outro ponto outro ponto positivo caminhonete muito forte ela é uma caminhonete muito torcuda aí você vai falar assim Ah mas a caminhonete tem 37 de torque como assim hoje em dia hoje em dia você vê mesmo s10 com 50 e 51 né de torque e as Hilux nova aí com com 50 de torque Ranger 48 49 de torque você consegue ver isso só que fala para mim como que era em 2011 2010 entendeu por exemplo a caminhonete caminhonete é uma caminhonete mais torcuda que a Hilux entendeu a Hilux se eu não me engano ela era 35 de torque as Hilux 2000 e 2010 11 ali e ela não ela já já é uma caminhonete 37.8 ela já é quase um 39 de torque mesmo a cavalaria da Hilux também era 30 e 163 cavalos então assim cara é uma caminhonete muito forte 3, 2, 1, 1 E como a gente tá falando de potência ô gurizada vou falar para vocês ela é uma caminhonete que nem eu reprogramei andou na frente de S10 200 cavalos a caminhonete fica muito forte muito forte vou ver se o Gustavo consegue colocar aqui no vídeo Gustavo tenta colocar só um trechinho eu andando contra uma S10 S10 estava original só que a minha caminhonete ela tava com pneu 285 pneuzão Mood né que é o pneu cavudo e mesmo assim andou na frente de S10 200 cavalos ela começava a chegar próximo nas minhas trocas de marcha porque eu tava dirigindo com a mão tava trocando de marcha celular na mão segurando volante então assim cada troca de marcha era aquela luta então assim não dá para você se concentrar tanto mesmo assim eu andei na frente outro ponto positivo caixa de roda dessa caminhonete é muito boa caixa de roda dela é grande assim assim como das Ranger nova acho que da Ranger nova é as caixas de rodas são maiores então anda essa é uma caminhonete que aguenta colocar pneuzão tem um caminhonete que aguenta colocar pneuzão a minha caminhonete era 285 não pegava na hora de terceiro caminhonete eu curti demais eu já vi uns projetos com 315 nessas Ranger cara fica top fica top outro ponto positivo que o povo fala muito essa caminhonete a partir de tração dela todo mundo que tem grisada do céu o povo exige não dá problema tração muito boa já é uma atração no botão pontos positivos economia em primeiro lugar a caminhonete muito econômica ela é muito econômica ela só tem um tanque pequeno é uma caminhonete que tem um tanque pequeno mas ela é bem econômica econômica motor muito confiável recapitulando é um motor tocado por corrente tá motor tocado por corrente de comando tração muito confiável ela a partir de motor só para encerrar grisada é existe hoje em dia reprogramação para essa caminhonete 100 cavalos aí você pode colocar esse 10 200 cavalos com remap pode colocar quem vocês quiser não anda na frente fizer um remap zinho aí de 100 cavalos a caminhonete caminhonete cresce demais demais caminhonete muito forte manutenção fácil e barata é só um pouco pouco complicado a questão que ela é que ela é corrente de comando e não correr dentado então na hora de você for fazer essa manutenção um pouquinho mais cara do que se fosse fazer uma troca de de correr dentado né mas mas enfim é um motor muito simples de mexer né um motor fácil e e manutenção tranquila caixa de roda que eu falei para vocês que eu acho um dos pontos positivos é uma caminhonete que que você comparar da Hilux nem compara né Hilux não aguenta você coloca um pneu 285 mude desse aí ela não sai pegando vixe vira o Jason então isso é um ponto positivo para ela também tá vamos lá pontos negativos dessa caminhonete que são os pontos negativos o primeiro pior de todos cara ridículo ridículo dessa Ranger espaço interno é paia cara paia demais passa então traseiro não tem é pior do que de Camaro vocês não tem noção cruzado parece você tá andando no cupê não é assim não sei que que passaram na cabeça do pessoal criou a Ranger esse modelo de Ranger o espaço não sei se eles colocaram o que que eles fizeram na hora de colocar fazer o espaço interno que não rolou é aperta eu sou pequeno tem um metro setenta eu já a perna já fica ruim no no banco de trás com alguma pessoa pessoa com pessoa alta então ridículo ponto negativo é muito ruim muito ruim mesmo vamos lá a suspensão mano ridículo também não não gosto suspensão dessa caminhonete eu na época eu coloquei cálcio duas polegadas cara só dos cálcio suspensão não ficou bom a caminhoneta não ela ela é uma caminhoneta que ficou muito dura não ficou uma coisa macia não ficou gostosa de andar eu não fiz prolonga é prolonga não não coloquei prolongador de amortecedor mas mesmo assim já andei em alguns que tem não é macia falar que a caminhoneta fica macia como as rangers nova né as rangers nova é qualquer as duas coisas que diferenciam uma ranger de outra caminhonete uma ranger nova hoje direção que não existe a direção elétrica da ranger e o conforto não dá para discutir isso aí ranger com cálcio essas rangers 2018 19 20 e 17 cara parece que não tem calça mais confortável que que caminhonete com um com suspensão original ela ela nisso aí ela é foda mas essas essas 3.0 pode troca não pressa não é bom e outra coisa também que é chato ela é barra de torção na frente então assim pô barra de torção cara deu um saco pelo menos eu minha experiência tinha vez que tá usando vai usando ali acelerando tal aí ela cedia tipo lá direito e baixava um pouquinho mais que o lado esquerdo tinha que lá ajustar de novo barra de torção ela tem um limite da barra então se você quer erguer no talo você não consegue você vai ter que cortar ali você tem que cortar o limite ali da barra ali né o onde que dá no limite e aí você você consegue erguer um pouco mais mas assim você vê já tem já adaptação ou então colocar logo fazer um body lift nela porque só carro de carroceria fica foda e não é confortável isso aí é uma das coisas que eu sei lá que que deixou a desejar outra coisa a minha caminhonete pelo menos a minha minha era limite 2012 que eu acho que é a mais completa ela não tinha alça pqp logo quando você vai subir ali na porta você pega ali e coloca o pé de o pé direito no assoalho ali para subir ela não tinha tinha toda vez tinha que segurar no volante para subir puto é um saco também caminhonete não tem alça pqp isso aí também achava paia é eu acho que é isso aí cara um dos pontos negativos da caminhonete creio que é isso também é o vidro da frente o para brisa ele é ele é vamos dizer assim ele é baixinho assim sabe tipo a visibilidade sua tipo ela é curta sabe não vai muito alto nem muito baixa só que sempre andei normal mas é uma das coisas que eu vejo também o pessoal às vezes reclama dessa caminhonete e é isso aí cara eu acho que também a caminhonete para época tá bom ela não não era tão assim tecnológica não tinha regulagem no volante não vinha com um com sensores né nada mas eu não lembro as outras caminhonetes também se se vinha ou não bom é isso aí que eu tenho para falar da ranger 3.0 uma das coisas como a gente falou suspensão uma das coisas legal de se falar é que é uma caminhoneta que ela é uma caminhoneta original ela já meio alta sabe ela tem um o ângulo de ataque e o ângulo de saída dela são eu tenho uma altura boa sabe ela não é ela é uma caminhoneta que você coloca um carro você vê que ela cresce muito ela é uma caminhoneta que ganha altura fácil então ela tem uns ângulos bons isso aí é muito bom para quem usa para fazenda né Pantanal essa caminhoneta eu já vi muita gente usar no Pantanal tração tudo e a vida inteira desde aquelas 2009 10 que aquela outra 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 frente né o povo vinha usando antes do facelift mas é isso aí gurizada se você gostou do vídeo deixa o lecão espero ter te ajudado eu acho assim que é uma caminhoneta até 100 mil que eu compraria de novo eu prefiro comprar uma uma ranger dessa do que comprar uma uma triton uma uma s10 uma cara é até a judiação comprar essa caminhoneta com s10 pitbull não tem comparação não tem comparação e não a caminhoneta ruim de valor também eu paguei na minha para você ter uma ideia essa minha caminhoneta eu comprei ela por 55 mil vendia 78 só que eu gastei para caralho também deixei ela bonita então na verdade eu não vou falar para você que eu ganhei dinheiro só que também não perdi beleza gurizada gostou do vídeo espero ter te ajudado deixa o laicão se inscreva no canal compartilha esse vídeo pega o link ali compartilha e joga no grupo de WhatsApp manda para o pessoal todo aí gurizada que gosta de ranger mas é isso aí é uma caminhoneta sem dúvida a compensa ou não compensa muito cara ela é uma caminhoneta muito boa eu mesmo não tive problema com essa caminhoneta e compraria de novo é nós tamo junto não deixa é de seguir nas redes sociais arroba canal júnior brasil hashtag rumo a cinco mil inscritos é nós família tamo junto e até mais fui